Música Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça reuniu juristas e autoridades em simpósios sobre agronegócio. E você vai rever nossa entrevista com a advogada Priscila Moregola, que falou sobre mudança de sexo. E ainda, terceira turma do STJ aceita recurso da Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor e estabelece que a multa máxima permitida por cancelamento de viagem é de 20% do valor do contrato. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa mostrando o simpósio que aconteceu nesta semana no Superior Tribunal de Justiça. Ministros e autoridades debateram sobre o papel do Brasil no agronegócio mundial e sobre a necessidade de uma jurisprudência estável em relação ao setor. Ouvir as várias visões sobre o direito agrário, melhorar e aperfeiçoar as decisões dos integrantes do Judiciário. Essa é a proposta dos coordenadores científicos do evento, os ministros Luiz Felipe Salomão, Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino, para o simpósio O Agronegócio na Interpretação do STJ. Participaram do evento ministros e autoridades para debater temas como contratos, efeitos da produção, recuperação judicial, entre outros assuntos que impactam o setor. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, que participou da mesa de abertura do simpósio, destacou a importância de refletir sobre esse tema. O Tribunal da Cidadania, em grande oportunidade, faz este evento para discutir, para aprender e para divulgar a garantia do tribunal com relação à estabilidade jurídica na interpretação e no firmamento da interpretação jurisprudencial nas turmas de direito privado. No primeiro painel, foi debatido o papel do Brasil no agronegócio mundial. Apesar do setor ter sido responsável só no ano passado por 21,6% do PIB do país, e a exportação de produtos agrícolas ter somado cerca de 96 bilhões de reais, foi colocado que o Brasil apresenta dificuldades no setor. Já o segundo painel, Arrendamento Rural, contou com a palestra do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Nós estamos observando um descompasso entre a legislação agrária existente e a realidade hoje do agronegócio, que envolve grandes empresas assumir uma dimensão extraordinária, mais de 20% do PIB brasileiro, e é necessária então essa reflexão até para discutir alguns pontos que estão sedimentados tanto na lei como na jurisprudência. Eu trago alguns julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior tribunal de justiça desse país, e que é um tribunal que trata especificamente a matéria, até porque tem duas câmaras especializadas nesse assunto, o que facilita e acelera os julgamentos de casos que tais. E aquela jurisprudência de lá, a respeito da proteção ao produtor rural, no que tange o benefício da recuperação judicial, está bem assentada e alinhada com a jurisprudência do nosso Superior Tribunal de Justiça. O ministro Luiz Felipe Salomão, um dos coordenadores científicos do evento, diz que inserir o STJ nos principais temas jurídicos nacionais é fundamental. Contratos, efeitos da produção, recuperação judicial, todos esses temas que impactam o funcionamento do agronegócio no Brasil são objeto da nossa preocupação. Trouxemos, dessa vez, o embaixador da China, que é o nosso maior parceiro comercial, para apresentar também a sua visão, de modo que nós estamos procurando melhorar, aperfeiçoar a jurisdição dos integrantes do tribunal. Esse é o nosso propósito. Servidor público não pode ser inscrito em dívida ativa por ter recebido valores a mais no salário. Para a segunda turma do STJ, é possível o desconto em folha de pagamento mediante acordo com o servidor. O entendimento do STJ foi adotado após análise do recurso da Fazenda Nacional, que questionava uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF-4 havia aceitado uma ação movida por um servidor público que pedia para anular a inscrição em dívida ativa de débito relativo à verba salarial recebida por ele e posteriormente considerada indevida. Para o Tribunal Regional Federal, não existe autorização legal específica para que a União possa inscrever o valor em dívida ativa. Foi aplicado ao caso o artigo 46 da Lei nº 8.112, de 1990, que autoriza o desconto em folha de valores recebidos a mais por ser o meio menos oneroso ao devedor. Mas no recurso ao STJ, a Fazenda Nacional alegou ser possível a inscrição em dívida ativa de débitos de natureza não tributária, inclusive valores recebidos a mais por servidor público federal. Mas o relator do caso na segunda turma do STJ, ministro Og Fernandes, explicou que só é possível a inscrição em dívida ativa do débito do servidor público nas hipóteses de demissão, exoneração ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade, se a dívida não for quitada no prazo de 60 dias. Ainda segundo o ministro, nos casos em que os valores são recebidos a mais pelo servidor, a administração pode descontar em folha de pagamento, mediante prévia comunicação, sendo admitido o parcelamento de acordo com o interesse do devedor. Supermercado é proibido de cobrar tarifa pela administração de cartões emitidos pela própria empresa. Superior Tribunal de Justiça determinou que sentença seja publicada em órgão oficial. A ação coletiva de consumo proposta pelo Instituto Mato Grossense de Defesa do Consumidor contra um supermercado, discutia a validade da cobrança de tarifa de administração de crédito dos cartões emitidos para compras financiadas pelo próprio supermercado. Em primeira instância, o juiz condenou o supermercado a parar com a cobrança da tarifa. O magistrado também determinou que fosse publicado em dois jornais de grande circulação de Mato Grosso o conteúdo da decisão, convocando os consumidores a pedirem o ressarcimento dos valores cobrados indevidamente. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso pelo fato da cobrança não ter sido previamente informada aos consumidores. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigue manteve a obrigatoriedade de publicidade da sentença. No entanto, ela considerou que as publicações em jornais de grande circulação devem ser substituídas pela publicação em órgãos oficiais e também no site da recorrente pelo período de 15 dias. E o STJ Notícias vai para um rápido intervalo e na volta você vai rever a nossa reportagem especial sobre as regras para a mudança de sexo. Eu volto em instantes, não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. No programa de hoje, vamos rever uma reportagem especial sobre mudança de sexo. Você vai conhecer a história de quem conseguiu na Justiça o direito de mudar de nome no registro civil e vai ver como o Judiciário tem julgado os pedidos de cirurgia de mudança de sexo realizada pelo SUS e quais os direitos de transexuais e transgêneros garantidos pela lei. Vamos rever nossa entrevista com a advogada Priscila Moregola, que respondeu as principais dúvidas enviadas pelas redes sociais do Tribunal. Mas antes, vamos assistir a reportagem. Nascer com o corpo de uma mulher e pensar como homem. Aquilo era um desencontro, era uma desarmonia, era algo sentido por mim como desconfortável, muito desconfortável. O fato de ter mamas era uma coisa que incomodava muito. Ou o contrário, se sentir mulher, mas ver a imagem de um homem no espelho. Eu sempre fui magrinho e acaba que essa minha roupagem, muito coladinha, afetava a sociedade aos olhos dos meus amiguinhos. Enquanto os meninos queriam simplesmente ter ato sexual com outro menino, Eu já vinha de dentro de mim querer namorar, casar, ter filho e por que isso não acontecia. Bianca e Gabriel, o que eles têm em comum são transexuais que lutaram desde cedo para ter reconhecimento de suas identidades sexuais, que só aconteceu na vida adulta. Para ser um processo de 10 anos, vivendo como mulher e vivendo com um registro de nascimento. Eu iniciei meu processo em 95, 96, nesse período foi que eu iniciei a minha transição, a minha hormonização. Eu acho que eu demorei 48 anos para ter coragem mesmo, né? Eu acho que eu precisava adquirir a maturidade suficiente para ter a coragem de assumir isso. Ter coragem também significa batalhar por uma cirurgia para mudar o sexo. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina só autorizou esse tipo de cirurgia em 1998. Dez anos depois, em 2008, a operação passa a ser feita pelo SUS em quatro hospitais. De lá para cá, já foram realizadas mais de 9.800 cirurgias de mudança de sexo no país, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde. Mas também é possível fazer outros tipos de procedimentos, como o implante de próteses de silicone, operação na garganta para a mudança do timbre de voz e para os homens trans, a retirada dos seios. Gabriel fez essa cirurgia e conseguiu mudar o nome. Ao cabo de dois, três meses, eu estava com o nome, com a certidão de nascimento nova em mãos. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível alterar nome e sexo que constam em registro civil de transexual que não passou por cirurgia de mudança de sexo. Essa decisão foi confirmada na terceira turma, mas já era adotada pelos ministros da quarta turma. Agora, essas duas turmas de direito privado do STJ compartilham a mesma posição do Supremo Tribunal Federal. Sobre o assunto, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que a lei de registros públicos não contém norma que autorize a modificação do sexo civil, contendo apenas autorização para se modificar o pré-nome nos casos de substituição por apelidos públicos notórios ou no caso de exposição ao ridículo. O posicionamento foi destacado pelo ministro ao aceitar o recurso de um transexual que pedia alteração no registro civil para evitar os constrangimentos e humilhações que sofria. Em uma decisão sobre proibição da inclusão, ainda que sigilosa da expressão transexual no novo registro, o ministro Luiz Felipe Salomão destacou Se a mudança do pré-nome configura alteração de gênero, a manutenção do sexo constante do registro civil preservará a incongruência entre os dados apresentados e a identidade de gênero da pessoa, a qual continuará suscetiva a todo tipo de constrangimento na vida civil, o que significa, de acordo com o ministro, em um flagrante atentado ao direito existencial inerente à personalidade. Para nós, mulheres trans e homens trans, a gente vê isso como empoderamento, a gente vê isso como uma abertura das portas que a gente pode ir lá mesmo que a gente vá encontrar pessoas transfóbicas que mesmo com a lei, com as portarias, ela não aceita, mas a gente mostra e a gente tem aquele respaldo de brigar e dizer assim eu quero saúde, eu quero educação, eu quero provar para a sociedade que eu sou capaz, que eu sou mais uma pessoa tentando sobreviver na sociedade brasileira. Bianca conseguiu fazer a alteração do nome na certidão de nascimento sem a palavra transexual no documento e sem ainda ter feito a cirurgia de readequação sexual. Ela é uma das mais de 18 mil pessoas inscritas no SUS para fazer a mudança. E eles viram que realmente eles estavam falando aí eu me emociono. Eles estavam falando com uma mulher, que não era uma pessoa que estava querendo brincar de ser mulher. Aí pronto, quando eles falaram não, Bianca, você realmente é Bianca e a gente vai fazer isso acontecer. Eu recebi a minha certidão, Bianca Moura de Souza, do sexo feminino, aí pronto, ali eu nasci de novo. Pois é, Priscila, nós vimos aí na reportagem que a mudança do nome no registro civil sem a necessidade, sem precisar fazer a cirurgia já é um assunto pacificado tanto no STJ quanto no STF, né? É, agora, inclusive, ela é feita extrajudicialmente, né? Basta somente a autodeclaração em cartório para que seja feita a alteração no registro civil. Não precisam mais entrar com as ações do Poder Judiciário até porque essas ações eram ações que demoravam muito tempo e precisavam de laudos, né? Psiquiátricos, de psicólogos e agora não. Ótimo, nós selecionamos algumas perguntas nas redes sociais para a gente entender melhor um pouco sobre esse assunto. Vamos ver a primeira? É da Érica Oliveira, mandou pelo Facebook. Já que a cirurgia não será necessária, gostaria de perguntar qual é, objetivamente, o critério adotado para considerar uma pessoa de um sexo ou outro? É o critério que a pessoa se identifica. É da identificação de gênero. Basta a autodeclaração. Não é necessário levar um documento médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, atestando aí essa nova identidade. Não. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos lei de identidade de gênero. Agora, com o julgamento do ADIM 4275, basta apenas a autodeclaração em cartório. Não há mais necessidade de laudos médicos, nem psiquiátricos, para que a pessoa altere seu nome registral. Ótimo. Nós temos mais perguntas. Também foi... Nossa próxima pergunta também é da Érica. Ela continua enviando perguntas no Facebook. Num caso hipotético, na situação de uma pessoa do sexo masculino que cometeu um estupro, passar a se autodeclarar mulher, essa pessoa irá para um presídio feminino? A orientação é que as transexuais femininas e as travestis sejam direcionadas para os presídios femininos. E já tem orientação também, que elas não podem ter a cabeça raspada, elas devem ser colocadas em lugar adequado, devem usar roupas femininas, assim como o transexual masculino deve ser encaminhada para um presídio masculino. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima. A pergunta é da Brenda Torquato, mandou também pelo Facebook. Eu quero saber qual será o critério para mudança de nome, que nós acabamos de falar. É só ir ao cartório e alterar seu nome? Sem avaliação médica, sem cirurgia ou sem qualquer indício de que ele se identifica mulher? É, no caso, a autodeclaração, como nós falamos. É assim, ninguém vai chegar num cartório e alterar o nome e nem o tabelião vai alterar o nome de uma pessoa. Se o tabelião não verificar, haverá cidade e que aquela autodeclaração, ele vai olhar a pessoa e vai verificar. Realmente, essa pessoa se identifica com o sexo feminino, essa pessoa se identifica com o sexo masculino e ela está se autodeclarando ali. Ele está vendo. Até porque o tabelião tem responsabilidades, ele está sujeito a penalidades no caso de ele praticar um ato ilegal também. Vamos ver a nossa última pergunta, é da Brenda Torquato também. Ela complementou, se ele não está mudando de sexo, por que o sexo dele será alterado no documento? No caso, não fez a cirurgia. Continua sendo uma pessoa do sexo masculino ainda que se identifique com o gênero feminino? Essa dúvida com relação à cirurgia. É, então, o que importa não é o órgão genital. O que importa é a identificação da pessoa, é como a pessoa se enxerga. São sentimentos da pessoa. É como ela se vê, como ela se enxerga, e não meramente um órgão genital. E com relação ao registro civil, nós vimos aí até um posicionamento do ministro aqui do STJ com relação à palavra transexual. Nessa troca, nessa mudança de nome, não pode ter a palavra transexual no registro civil. Não pode conter nenhuma menção à situação anterior da pessoa. Transexual, nada. Não pode conter nada. É simplesmente alterar o registro, trocar o gênero, trocar o nome da pessoa, colocar o nome dos pais, e o resto continua o mesmo. Sem falar o porquê da alteração. Priscila, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Estou à disposição. O STJ Notícias vai para mais um rápido intervalo. E na volta, você vai ver que foi considerada a abusiva cláusula de contrato de agência de turismo que cobrava até 100% de multa por cancelamento de viagem. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O STJ Notícias está de volta. Para o Superior Tribunal de Justiça, a multa máxima cobrada pelo cancelamento de viagem deve ser de até 20% do valor do contrato. Uma agência de viagem havia cobrado dos clientes percentual de até 100%. Quando alguém planeja uma viagem, principalmente de férias, fica contando os dias para o tão sonhado descanso. Mas imprevistos acontecem e o consumidor pode ter que cancelar a viagem. É sempre o anticlimax de uma viagem, né? Quando você tem uma expectativa alta e não consegue passar. Além da frustração de perder a viagem, o cliente precisa arcar com parte do serviço contratado. O valor é para cobrir eventuais prejuízos da empresa. O problema é que, muitas vezes, essa cobrança é abusiva. A Fernanda já sentiu isso na pele. Ela comprou uma passagem aérea e, mesmo cancelando dentro do prazo de sete dias, teve dor de cabeça. Usei o Código de Defesa do Consumidor e consegui. Mas isso é muito difícil. É questão de uma semana enchendo a paciência, entrando em contato e falando que você tem direito. Tem que comprovar por ar mais bem que você tem. E se não, entre aspas, ameaçar que você vai usar os meios jurídicos, os meios legais, e no PROCON, Ministério Público, Estadual, eles não resolvem esse problema. No STJ, os ministros da terceira turma decidiram que, em ação coletiva, o percentual máximo de multa a ser cobrado do consumidor em caso de cancelamento de viagem, pacote ou serviço turístico será, em regra, de 20% do valor do contrato quando a desistência ocorrer menos de 29 dias antes da viagem. O valor só pode ser maior se a agência de turismo comprovar que teve gastos irrecuperáveis. Essa decisão foi tomada depois que a Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor ajuizou a ação coletiva para questionar cláusula contratual que estabelecia aos clientes de uma agência de turismo de São Paulo a cobrança de multa entre 25% e 100% do valor do contrato nos casos de desistência da viagem. Ao aceitar o recurso da associação, a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, destacou que é direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas configuradas em prestações desproporcionais. Para ela, a adequação deve ser realizada pelo judiciário a fim de evitar a lesão, o abuso do direito, as iniquidades e o lucro arbitrário. O advogado Renato Couto explica que esta prática é comum no mercado, mas tem sido considerada abusiva pela justiça e faz um alerta para o cliente não sair no prejuízo. É importante que ele leia o contrato e essas cláusulas que representam a restrição de direito do consumidor, elas devem vir em caractere exaustivo, ou seja, de fácil leitura. Então, o consumidor deve se ater a isso, deve ler o que está disposto ali no contrato, mas de todo modo não se preocupe. Se houver previsão contratual abusiva, como mencionei, como possibilidade de retenção de 100% do seu dinheiro ali, procure o judiciário, procure os seus direitos, porque são cláusulas nulas. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de ex-cônjuge para desconstituir o direito à partilha do usufruto de imóvel. Para o relator do caso, é perfeitamente possível a divisão do uso do bem quando ambos são titulares do direito real. Os ministros da terceira turma negaram o recurso de um ex-cônjuge que queria desconstituir decisão que permitiu a partilha do usufruto sobre o imóvel. De acordo com o processo, durante a união estável do casal, houve uma manobra para prejudicar a mulher. O imóvel foi comprado pelo companheiro e colocado no nome dos filhos. No entanto, foi estabelecido ele mesmo como beneficiário único do usufruto vitalício do bem. Em primeira instância, foi determinada a partilha do imóvel, mas o Tribunal Estadual reformou a sentença para permitir a partilha do direito de usufruto e não da propriedade. Os ministros do STJ mantiveram a decisão. Foi considerado que o uso desvirtuado do Instituto do Usufruto não pode prejudicar o direito da parte à meação do bem adquirido durante a união estável, já que ambos são titulares do direito real. A presidente da Comissão de Direitos das Famílias da OABDF, Liliana Marques, explica os efeitos dessa decisão. Vai clarear, vai servir de alicerce, de jurisprudência para ações em demandas. O quanto é importante recorrer até a última instância para ter o seu direito resguardado. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, é absolutamente possível o aluguel do imóvel a terceiros ou a um dos cônjuges que pagará a quantia correspondente a metade do valor. Em qualquer das hipóteses, as despesas do imóvel devem ser arcadas pelo casal. Negado o pedido de eliminar para suspender os efeitos da condenação do ex-governador Antônio Garotinho à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão. No pedido de habeas corpus, Garotinho afirmou que a sentença é nula porque foi proferida por juiz que não tinha jurisdição sobre a causa. A ministra Laurita Vaz negou a eliminar e afirmou que compete ao órgão colegiado analisar se há efetivamente nulidade ou vícios sanáveis no processo. O ex-governador Antônio Garotinho também entrou com pedido de efeito suspensivo ao recurso especial contra a córdão que o condenou à suspensão dos direitos políticos. Ao negar o pedido, o ministro Gurgel de Faria destacou que a probabilidade de êxito seria um dos pressupostos para aceitar a suspensão, o que não é possível no caso, já que a condenação foi fundamentada depois de extensa análise das provas. A quinta turma do STJ entendeu que o Ministério Público pode apresentar denúncia por crime tributário usando dados enviados pela Receita Federal. O envio de informações sigilosas sem autorização judicial decorre de obrigação legal e não representa ofensa ao princípio da reserva de jurisdição. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania, você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanha o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela nossa página na internet. Obrigado e eu te vejo na próxima semana. Tchau! Tchau!